Porque agora eu vou direto para a Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Ela já está lá, a Glória Maria. Ô Glória, a gente combina antes, né pessoal? A gente já combina, a gente passa a pauta, o que vai ser discutido. Mas eu não aguento, sabe? Eu não aguento. Então, quando eu vejo a Glória, parece que ela está do lado aqui, sentadinha, conversando. Eu já quero bater um papo, tricotar. Tá chovendo aí ou não? Tá chovendo? Israel, primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham também. Hoje, na parte da manhã, quando eu cheguei aqui na redação, o tempo começou a fechar. Estava tudo certo, né? Estava só chuviscando. De repente, o que era dia ficou noite. Todo mundo ficou bem assustado. Foi aí questão de 30 minutos. Estava uma chuva muito, muito, muito forte. Ficou tudo escuro. E como Campo Grande, né? O tempo não se decide aí o que vai acontecer. Depois de 30 minutos, um solzão novamente. Parou de chover. No momento, o tempo está parcialmente inovulado. Faz 29 graus. A máxima é de 30. E a previsão é de que venha aí um friozinho aí para os próximos dias. Mas eu confesso que eu fiquei bem assustada hoje na parte da manhã, viu? Pois é. Sobre esse friozinho, eu queria saber o que acontece, Glória. Eu sempre estou fazendo a previsão do tempo no RCN Notícias, que é o nosso primeiro telejornal. Então, eu recebo ali os boletins que são emitidos pelo IMET. Sobre o friozinho, vamos deixar essa pauta já para amanhã, tá bom? Pode deixar. Porque para os padrões de Três Lagoas não é bem o friozinho, não. Mas tudo bem, não vamos nos antecipar agora aqui. Olha só, hoje de manhã, Glória, o nosso diretor aqui, o geral do Grupo RCN, recebeu uma homenagem do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Isso mesmo? Isso, Israel. Durante a cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores do terceiro prêmio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul de Jornalismo, Jorge Góes, na manhã desta quarta-feira, o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Luzário Congro Neto, recebeu uma homenagem do MPMS representando as instituições de comunicação parceiras do órgão. O prêmio visa divulgar e prestigiar matérias jornalísticas veiculadas na imprensa que apresentem o trabalho do Ministério Público de Mato Grosso do Sul na defesa dos interesses da sociedade por meio das competências e atribuições constitucionais da instituição, assim como a contribuição em áreas de atuação relacionadas ao meio ambiente. Com o tema o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na defesa do meio ambiente, os jornalistas concorreram com trabalhos nas categorias de telejornalismo, jornalismo impresso, jornalismo na web, fotojornalismo e acadêmico para reportagens produzidas por estudantes em curso na área de comunicação social de instituições de ensino superior daqui do Mato Grosso do Sul. E lá no nosso portal, o MCN67, como sempre eu convido quem nos assiste a entrar lá no nosso portal, tem a fala completa do nosso diretor-geral, o Rosário Cuncro Neto, ele contou como ele se sentiu nessa homenagem que ele recebeu, inclusive contou um pouquinho da história dele, que o pai dele foi procurador também do Ministério Público, então, assim, foi bem emocionante e eu convido a todos para irem lá acompanhar essa matéria que está no site, está bem completinha.